Bom, hoje é dia 22 de agosto e eu recebi aqui a mensagem da Rosa. Ela trabalha no Viver de Crédito, atuação com transformação para o digital dos correspondentes bancários. E ela me pediu para fazer aqui uma entrevista com ela. E eu já aproveito para divulgar essa entrevista na comunidade bimodal e responder a ela aqui pelo zap. Então vamos fazer aqui um sistema casado. Então vamos começar. Então Rosa, você está me perguntando. Você poderia nos dar a sua definição sobre transformação digital? Transformação digital é um nome que se popularizou no mercado, que eu acho positivo, a partir do momento que as pessoas começaram a sentir que há uma mudança muito intensa e que as organizações tinham que ter uma ação para manter uma competitividade no mercado que está em mudanças profundas. A minha definição de transformação digital, quer dizer, o que a gente faz normalmente? A gente pega um termo do mercado para poder fazer um diálogo com o mercado e tenta trabalhar com esse termo para embasar esse termo dentro de um conceito daquilo que a gente tem observado com os estudos que a gente tem feito. Então eu trabalho com a ideia da transformação para o digital. O digital como uma nova era civilizacional e que as organizações têm que fazer um processo trans. Quando a gente divide a palavra trans, a gente vai falar trans é a passagem de uma coisa para a outra. Transsexual, transamazônica, transporte, você porta de um lado para o outro. Então é sempre uma passagem. Então é uma passagem, a transformação é uma passagem para uma nova formação. Então a gente tem que observar que para você fazer essa passagem você precisa de uma tampa do quebra-cabeça. Qual é a nova formação? De maneira geral, as pessoas veem essa nova formação apenas com a chegada de novas tecnologias. E aí as pessoas imaginam que vão manter o mesmo modelo administrativo, o mesmo modelo de comando e controle, com novas tecnologias, meio que digitalizando o atual modelo. E o que a gente observa é que a gente faz uma análise civilizacional, a gente recorreu à ciência da antropologia para fazer um estudo civilizacional, foi até os canadenses, pegamos lá, os canadenses que dentro da antropologia mergulharam no que a gente chama hoje de antropologia cognitiva, e a antropologia cognitiva é uma ferramenta para que você possa analisar a história do ser humano a partir, dividir a história do ser humano a partir da chegada de novas mídias. Segundo um dos nossos pensadores da escola, nós somos dessa escola, nós somos da quarta geração, na terceira geração aparece o Pierre Lévy, que diz que mudou a mídia, mudou a era civilizacional. Então a gente está vivendo uma mudança de era civilizacional, a gente tem que entender a nova civilização para fazer a transformação para a nova civilização. Então é um pouco por aí que eu analiso essa discussão aí sobre transformação digital. Aí você pergunta, você acredita que todas as empresas tradicionais Repetindo, aí você pergunta, você acredita que todas as empresas tradicionais vão precisar em algum momento passar por uma transformação digital ou ainda será possível se relacionar com o consumidor se mantendo no modelo tradicional? Bom, então olha só, a gente entende o modelo tradicional como o modelo tradicional dentro aqui da nossa visão, o modelo tradicional tem um modelo administrativo, o modelo que você está chamando de modelo tradicional, a gente está chamando de modelo administrativo. O comando e controle hoje das organizações é feito com o gestor, com as ferramentas midiáticas que ele tem disponível, que é a oralidade, faz uma reunião, telefone, ou escrito um memorando, uma carta, um e-mail e ele toma as decisões baseadas nisso. Tudo tem que passar por ele, é uma intermediação que tem que passar por ele e isso tem um ritmo, um tempo, uma forma de resolver problemas desse jeito. E é isso que a gente está chamando aqui de modelo tradicional. O que as pessoas estão fazendo hoje na chamada transformação digital do mercado é colocando tecnologias para melhorar o desempenho desses gestores do modelo tradicional. E o que a gente percebe é que a gente tem hoje um novo modelo de comando e controle, que a gente vai ver isso no Uber, vai ver isso no Airbnb, vai ver isso no mercado livre, que são ferramentas que são utilizadas para que o consumidor possa substituir boa parte o antigo gestor. a promoção, a demissão, a promoção, a demissão das pessoas, hoje é tudo feito através de algoritmos em plataformas em que o consumidor e o fornecedor entram com uma participação no modelo de autogestão. Então, quando a gente fala de modelo não tradicional, a gente está falando da curadoria ou de uberização. Então, esse modelo é uma discussão que a gente tem aqui na escola, muita gente acha que a uberização vai ser restrita a alguns setores e eu hoje amadureço que a gente está vivendo uma cultura, a curadoria, mais do que o modelo administrativo, é uma cultura, é a cultura da nova administração, da nova civilização, melhor dizendo. Então, essa nova cultura vai impregnar todos os setores e tudo que não for dessa nova cultura tenderá a se render a essa nova cultura. Então, eu acho que as organizações têm que entender que a gente está vivendo uma mudança civilizacional, a chegada de uma nova cultura civilizacional que impacta todas as organizações e os modelos administrativos, os modelos sociais, políticos e econômicos, tudo. e aí, de maneira geral, todas terão que se preparar para isso. Não tem ninguém que vai escapar. Quando a gente fala de futurismo, diferente de modismo, a gente está falando de 10, 20, 30 anos. Então, essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que vão levar tempo. Então, tem muitas organizações que no curto prazo, daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos, não terão tanto impacto dependendo da área do setor. Mas tem umas que já estão vivendo isso, já estão perdendo dinheiro e já estão falindo. Quanto mais intangível e quanto mais digital pode ser o produto e serviço que a empresa oferece, mais ela está sujeita hoje a essa nova cultura da curadoria. 3. Você se refere à transformação digital como transformação para o digital. Correto. Pode explicar para o nosso público por que transformação para o digital e não transformação digital? Está na minha pergunta número 1. Transformação para o digital, porque quando a gente fala transformação digital, a gente está trabalhando com tecnologia. E quando a gente fala transformação para o digital, a gente está embutindo nessa questão, a transformação para a era digital, para uma nova era civilizacional, para uma nova cultura, para um novo modelo de comando e controle que as organizações não podem perder de vista, mesmo aquelas que vão ter mais tempo ainda competitivas nesse mercado. Elas têm que se preparar porque em várias situações ela vai se deparar com essa nova cultura. Então ela precisa se preparar como pai, como mãe, como profissional, quer dizer, tem uma série de mudanças que vão estar ligadas a essa situação. Bom, você pergunta aqui. Hoje nós temos empresas que já nasceram digitais, como as fintechs e companhias que estão migrando para o digital pouco a pouco. No caso do correspondente bancário, que é o nosso público, ele nasceu tradicional, quer ser digital, mas ainda depende de uma instituição tradicional aos bancos. Nesse caso é possível se reinventar como? Quer dizer, eu não conheço em detalhes a atividade do correspondente bancário, mas eu imagino que ele é um cara que representa os bancos e o que mais ou menos como se fosse um conceito de corretor. corretor. E aí, o que acontece? Os bancos, eles estão vivendo, primeiro que a gente tem aí a chegada de um novo ciclo, as moedas variam conforme as mídias, você teve as moedas, primeiro as moedas impressas em material pedra, as coisas que tinham isso, depois você teve cobre, ouro, e depois você teve a impressa, então você vê, as moedas vão seguindo mais ou menos as mídias, as moedas impressas, depois o digital, você teve o cartão de crédito, você teve o cartão de débito e toda a digitalização, etc. E agora a gente está tendo a chegada dos bitcoins, que quebra a ideia da moeda central, a moeda dos países. Isso é uma mudança profunda, econômica, de liberdade que as pessoas vão ter de escolher suas próprias moedas, de fazer suas transações e terminar muito com uma certa manipulação monetária que os países fazem para fugir de determinadas situações de usar o dinheiro como uma ferramenta de manipulação. então a tendência hoje, a macro tendência hoje na sociedade é a macro tendência pela descentralização. O que significa isso? Decentralização porque nós crescemos demograficamente e quando a gente, por exemplo, imaginar um casal que tem um filho, a mãe é toda protetora, bota comidinha na boca da criança, não sei o que, todo mundo sabe aquela preocupação, não deixa nem o menino botar a roupa dele, bota a roupa toda. Aí ela vai ter mais filhos, engravidou e aí ela tem quatro gêmeos. Então quando ela derrependia um para cinco filhos, ela certamente não vai mais poder cuidar daquele filho como ela cuidava, ela vai ter que descentralizar, ela vai ter que deixar as crianças cuidarem delas mesmas porque ela não vai ter pernas para cuidar de todo mundo, ela não vai conseguir contratar uma babá para cada filho. Então ela vai simplesmente ter que descentralizar. Então ela vai pedir para os filhos fazerem o que ela fazia na boquinha do outro, do primeiro. Então os filhos vão ter que aprender a se vestir sozinhos, vão ter que comer sozinhos, etc, etc. Então você vai ter que dar independência. Então isso é uma característica do ser humano. Quando você aumenta a população, você não consegue mais ser o protetor, o intermediador, você tem que descentralizar. Então esse é o movimento macro que a gente está vivendo, que a gente vê no micro e está no macro. Então a gente vai ter que descentralizar, vai ter que distribuir ações e decisões, mais ou menos o que a gente fez também no restaurante Aquilo. Muita gente para comer num período muito curto. Então o que você faz? Você tira o intermediador. Então nós vamos tirar os intermediadores. O que a gente bota no lugar? A gente bota, tira o tempo e lugar, a gente pode comprar as coisas, pode acessar de longe, não precisa ir no lugar, não precisa ir naquele tempo, pode assistir o filme que quiser no Netflix na hora que você quiser, a hora que você quiser assistir a série, você vai digitalizando, digitalizando. Mas tem um segundo momento que é a uberização, em que você quebra o antigo intermediador, o gerente, você entra num processo de, primeiro você mata o tempo, mata o lugar, mata os intermediadores operacionais e se possível você mata o gestor. Tudo isso atrapalha, porque você não tem pernas para resolver o problema de todo mundo. Então você tem que deixar de dar comida na boquinha das pessoas. Então esse movimento de descentralização em duas etapas, digitalização e uberização, é a grande tendência para tudo. Então as pessoas vão ter que se adaptar a esse novo cenário. Uma das coisas, por exemplo, que é chocante, mas que vai acontecer é o fim da carteira assinada. A gente vai viver um período parecido com a chegada da prensa quando a gente acabou com a escravidão e criou a carteira assinada. Agora a gente vai passar da carteira assinada para os microempreendedores. Todo mundo vai ser um pouco uma startup. Essa é a grande tendência que já está aparecendo. A gente já vê isso no Brasil com a multiplicação dos caras do Uber, a multiplicação dos caras do Airbnb, gente cada vez mais vivendo nesse tipo de plataforma. No mercado livre, na estante virtual, você vê que cada vez mais tem gente vivendo do comércio que vai se fazendo ali. Então isso é uma mudança profunda e isso tem a ver com a tua pergunta. Essa é a pergunta. Pergunta número 5. Você cita o exemplo da Globo, Netflix e YouTube para explicar os modelos como os intermediários gerenciam seus negócios. Quanto mais comando e controle do consumidor, mais próximo da uberização. Certo. E nesse processo as métricas, as avaliações sobre aquela empresa ou serviço se dão por meio das estrelinhas. Na verdade, o processo, as métricas, as avaliações sobre aquela empresa ou serviço se dão por meio das estrelinhas, não da empresa, mas das pessoas, dos micro fornecedores, dos livros, dos produtos, tudo entra no processo da linguagem dos ícones que é você criar reputações. Você acredita que a ausência do fator humano nas relações com as empresas é negativo? Então preste atenção. Você está falando, uma coisa é a plataforma, é que você está, porque a gente está, você está falando da empresa tradicional. Na empresa tradicional, você tinha um modelo de comando e controle. Tudo é humano. O modelo de comando e controle era a mãe com um filho único dando comidinha na boca. Então eu vou lá, pago o seu salário, você tem, independente do que você fizer ao longo do mês, você tem o seu dinheirinho, ou você é um funcionário estatal que ganha também o seu dinheiro, tem estabilidade no emprego. Aí tem o chefe, tem o seu horário, você vai para um determinado lugar, aí você fica lá, aí termina, você tem as férias, não sei o quê, papá. Se você puder atender bem o cliente bom, se não puder atender, tudo bem também, porque a gente às vezes tem um certo monopólio do mercado, e tudo bem. Quando a gente vai para a uberização, na verdade você tem uma humanização do processo, não é uma desumanização, é uma humanização, porque você passa a ter a participação muito mais intensa das pessoas. O que é que, o que existe de queda de qualidade, que muitas vezes as pessoas comparam, é porque as pessoas não olham para a questão demográfica. Aumentar a população significa necessariamente perda de qualidade de vida. Quanto menos gente, teoricamente, que você vai ter, do ponto de vista, assim, de um certo tipo de conceito de qualidade de vida, daquele cara que morava numa fazenda e tal, sei lá se ele tinha qualidade de vida, porque tinha que trabalhar de seis horas da manhã até dez horas da noite, vivia de intempéries, não sei o quê. Mas vamos supor que você diga que aquilo ali é uma qualidade de vida do ponto de vista de relação com a natureza e de falta de estresse, sei lá. Aí você então pega esse cara que vivia num mundo de um bilhão de pessoas e a gente está hoje com sete bilhões. Então, há uma queda de qualidade em algumas coisas que precisa ser administrada. Então, tudo isso é humano. Aumentar a população é humano, mudar a mídia é humano, criar novas ferramentas é uma atividade humana. então tudo isso é humano. Então, eu acho que a gente está saindo de um humano que tinha um filho para um humano que tem sete filhos. Então, tem que ser um outro modelo. Aí tem que se adaptar a esse modelo. Aí a mãe fica toda triste porque ela adorava ficar dando comidinha na boca da criança, mas não vai dar mais. Tem que dinamizar para resolver o problema das pessoas, senão você não vai conseguir resolver o problema no Brasil, por exemplo, de saúde, educação, saneamento, transporte, tudo você tem que uberizar para poder resolver qualidade na quantidade e quantidade com qualidade. Então, é um pouco por aí. As fintechs estão sendo apontadas como o futuro do mercado financeiro, sobretudo agora que o Open Banking está em vez de aprovação no Brasil com o empoderamento de dados ao cliente. Você acredita que os bancos como nós conhecemos deixarão de existir? Pergunta número 6. Eu acho que os bancos como a gente conhece vão deixar de existir. Com certeza. Nós vamos ter um outro modelo completamente diferente. Nós estamos só no início do processo. E o que vai mudar basicamente é a forma de comando e controle. Então, vai haver uma distribuição. Esse banco centralizado que tudo pode, esse alto poder, não vai conseguir resistir ao mercado. Pergunta número 7. Com relação às teorias educacionais, culturais e à visão sobre o digital, você já declarou que se alinha à abordagem canadense de educação. Na verdade, eu me alinho à abordagem canadense da visão que as civilizações se alteram a partir da chegada de novas mídias. Você poderia me falar um pouco sobre a cybercultura de Perlevy, o paradigma de Thomas Kuhn e o mundo líquido de Zygmunt, Bauman, nos tempos atuais? Bom, primeiro, o Bauman, eu não uso o Bauman para nada. O Bauman, por exemplo, ele não tem essa visão. Então, geralmente, a pessoa que não tem essa visão, que é um paradigma novo sobre mudou a mídia, mudou a civilização, eu acho que a pessoa, na minha opinião, ela não entende o que está acontecendo. Aí a pessoa começa a ter uma visão negativa do mundo, etc, etc, porque ela simplesmente não entende, muitas pessoas não entendem o que significa ter sete milhões. Então, aí a gente vai entender a família de uma mãe que tem um filho e de repente tem quatro, aí vai entender que tem que ter uma mudança radical na vida deles, do pai, da mãe e dos filhos. Então, se a pessoa não entende isso, ela vai ver muita coisa negativa, porque é uma adaptação à realidade da espécie, a espécie cresce demograficamente e a gente tem que se adaptar a esse crescimento. Ter um esforço e depois ter uma felicidade e ter mais gente, mais diversidade, mais inovação, mais coisas, etc, etc, e mais abundância. Você vê que a gente está saindo da escassez para a abundância. O Pierre Lévy, fundamental do Pierre Lévy, é esse conceito mudou a mídia, mudou a civilização e aí ele vai localizando em cada era dessas as relações que se estabeleceram da cultura. Então, ele diz que na cultura oral é um para muitos, na cultura é um para muitos no local, na escrita é um para muitos geral, sem necessariamente ser local, com rádio, com a televisão e com a chegada do digital você criou a possibilidade do mundo para muitos. E eu acho que é esse o mundo que a gente está entrando. E o Thomas Kuhn, o que ele traz de importante é a relação de que o ser humano vive em bolhas de paradigma, essas bolhas em determinados momentos, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente entra em anomalia e a gente então precisa ir para o método dedutivo, a gente precisa voltar às teorias para depois ir aos dados. E o que está acontecendo no mercado hoje é que as pessoas estão olhando para os dados sem olhar, sem rever as teorias. Aí não conseguem entender de maneira nenhuma o que está acontecendo. Número oito, na sua escola bimodal os alunos fazem aulas pelo WhatsApp, certo? E a formação desses profissionais visa prepará-los para pesquisar, ministrar as aulas e palestras e promover consultoria sobre o futuro e o digital. E também botar a mão na massa. Tem vários grupos aí, educação, agronegócio, a gente tem tentado criar uma visão para esse pessoal poder levar essa discussão para esses setores e empreender. Tem muita gente que é empreendedora. Hoje nós temos ainda muitas pessoas que insistem em fazer reuniões presenciais. Certo. Reuniões presenciais estão cada vez mais difíceis. Sendo que pelo digital hoje é possível resolver muitas coisas, com certeza. Aulas, até mesmo trabalho. Certo. Você já não precisa estar presencialmente para atingir esses objetivos em muitos casos e significa um ganho de tempo muito grande. Exatamente. Você acha que o futurismo tem a ver com o tempo das coisas? Olha só. Futurismo é uma coisa, é uma demanda que acontece na sociedade quando a gente tem essas crises. Você vê que na década passada se o cara falasse que era futurista, o pessoal achava que ele era maluco. Então o futurista aparece nessas crises. Aí você poderia chamar futuristas no passado de filósofo, de, sei lá, dar um nome qualquer, que aí o cara vai tentar ver o que está acontecendo e vai tentar fazer algumas sugestões. O que você está falando, o futurismo é uma ferramenta humana para entender o que está acontecendo. O tempo das coisas, quando a gente tem a chegada de uma nova mídia, você muda, você tem uma quebra do tempo. Quando chega a oralidade, as pessoas precisavam estar no mesmo tempo e lugar para poder se comunicar. Quando vem a escrita, você quebra, você continua com a oralidade, mas você também tem a possibilidade de mandar uma mensagem para uma pessoa que não está no mesmo tempo e lugar. Aí você quebra o tempo e o lugar. E agora a gente está quebrando de novo, reduzindo o custo e permitindo a conexão das pessoas com o mundo todo. Então, essa característica de quebra de tempo e lugar é uma característica midiática. Então, faz parte dessa característica e isso aumenta a velocidade das interações e abre-se a possibilidade de você criar trocas horizontais. Coisa que você não podia antes. Está por aí. no seu livro Administração 3.0 você fala sobre a descentralização da administração de um negócio. Certo. E nós podemos trazer o intraempreendedorismo dentro desse conceito. Mais ou menos. Porque o intraempreendedorismo ele é feito, se for dentro de uma organização tradicional, ele é feito dentro do ambiente. O que tem aí importante ser percebido é o seguinte. A passagem da gestão para a curadoria são dois modelos incompatíveis porque usam duas linguagens canais e linguagens midiáticas e as linguagens e os canais e as linguagens midiáticas são a placa-mãe da sociedade. Então, quando você muda a placa-mãe como diz o PLV mudou a mídia mudou a civilização você entra numa nova era civilizacional. Só que a passagem da monarquia para a república foi uma passagem incremental ou no máximo radical e agora é disruptivo. Então, a gente está vivendo uma nova era civilizacional disruptiva em relação ao passado. Por isso que eu chamo de civilização 1.0 até a chegada do digital e do digital para a frente civilização 2.0. Então, é incompatível. É por isso que não dá para trabalhar no intraempreendedorismo. Tem que ser do lado de fora colocando o pé no novo século, colocando o pé na nova civilização. Então, um pouco nessa linha. dentro desse conceito sobre curadorias e subvisão. Você acredita que as equipes de telemarketing, por exemplo, podem se transformar em fontes com a dureira dentro da empresa? Não. Porque quando você estabelece a uberização, você termina, você elimina a necessidade da conversa oral. Você vê que no Uber, por exemplo, não tem telemarketing. Não tem isso. No Airbnb, não tem. No Mercado Livre, não tem. Você termina, o telemarketing é o tipo do intermediador que acaba. Acaba. Não tem mais. Então, são esses intermediadores que quando você ligava para uma cooperativa de táxi e ficava vendo, esperando, 40 minutos, ligando, e a telefonista ia ver qual era o táxi que estava perto, tudo acabou. Botou tecnologia. Por que acabou? Porque a complexidade não permite o intermediador com essa lentidão, com esse custo. então você precisa eliminar esse intermediador para que você possa resolver os problemas com mais qualidade, com mais personalização, etc, etc. Então é por aí. Vamos lá. Uma curiosidade minha. Você, para mim, é a maior autoridade na atualidade brasileira sobre transformação digital. Muito obrigado. E que traz filosofias relevantes sobre o futurismo interligando a cultura e a transformação digital. Beleza. Nós temos diversas ferramentas e tecnologias avançadas hoje que agregadas aos projetos de transformação ajudam a promover um melhor desempenho no posicionamento da internet. O seu blog é hospedado no Blogspot. Uma das ferramentas mais tradicionais. Não, ele é no WordPress. Uma das ferramentas mais tradicionais. Uma das primeiras para essa finalidade. Apesar do Blogspot ser a propriedade do Google... Não, eu não estou no Blogspot, eu estou no WordPress. eu botei no WordPress dentro de um servidor. Sem propriedade do Google... O sistema não tem uma política eficiente de otimização para motores de busca. Começar pelas URLs das páginas que não facilitam as páginas das meias perante dos buscadores. Essa escolha foliatória ou tem algum motivo específico? Bom, olha só. Eu tenho esse blog há 10, 12 anos e acho que para o efeito que ele faz, o blog, ele é um repositório que eu chamo de Nepost Rascunhos Compartilhados. É o meu caderno de anotação. Então, por exemplo, eu leio aqui alguma coisa e falo, pô, tive uma ideia. Eu vou lá e escrevo post. Há 10 anos eu faço isso todos os dias. Pelo menos um post por dia. Durante a semana. Então, eu escrevo. Escrevo, 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 escrevo. Então, é um rascunho. É um caderno de rascunho aberto. Está ali o repositório. Então, eu não faço do blog uma ferramenta de marketing. É um repositório. Ele é um repositório. O YouTube tem meus vídeos. Eu estou hoje com vai bater agora um milhão de views provavelmente até final do ano. Menos isso, né? Talvez aí em outubro ou setembro eu já esteja com um milhão de views. Estou com cinco mil e tantos seguidores no YouTube. É um repositório de vídeo. É um repositório de vídeo. Também não é um negócio de marketing. Aonde que eu faço o marketing? Eu vou toda vez que eu faço um post boto um vídeo aí sim eu entro aonde tem interação. Aí eu boto no Twitter no no Spotify no LinkedIn no Facebook e aí no Instagram aí eu espalho todas as minhas ideias. Aí eu uso essas ferramentas para espalhar as ideias. Mas eu quero falar assim pô, eu queria saber o que o Nipo pensa, qual é o conhecimento dele. Quero ler todos os artigos do Nipo. Está no blog. Quero ver todos os vídeos do Nipo. Está no YouTube. Então a minha preocupação é gerar para as pessoas material consistente para que a pessoa possa dar um upgrade na vida dela. Eu vendo isso. Eu vendo conhecimento. Eu vendo ideia. O pessoal chama de empreendedorismo de ideia. Então eu sou empreendedor de ideia. Então eu o meu foco é melhorar a capacidade das pessoas de enxergar para agir melhor. E aí eu construí a escola. Então é do ponto de vista do Google por exemplo teve um bom período que o Google privilegiava coisas que estavam no WordPress. E eu não me preocupo muito com isso porque o que eu percebo é essa ideia de que a ferramenta de busca a pessoa vai ver pela ferramenta de busca isso é um o que eu tenho hoje feito e que tem dado muito resultado que tem muita gente que vem é eu faço uma entrevista no Resumo Cash como eu estou fazendo essa aqui com você coloco lá no Resumo Cash e no final eu boto meu telefone para a pessoa me procurar pelo Zap e aí vem muita gente aí entra dentro da minha comunidade de Zap e aí essa comunidade passa a me acompanhar e essas pessoas mais dia menos dia acabam vindo fazer o curso e aí eu vou tendo novos alunos e vou vou caminhando então é mais ou menos essa estratégia então Rosa quero te agradecer a entrevista né e espero que tenha atendido aí as tuas demandas qualquer coisa tu retorna tá bom um abraço e aí e aí Obrigado.